Só sabe o que é foda essa mina sentado na choppa, balança essa raba gostosa E depois dessa foda falar no ouvido baixinho do jeito que o Pedro mais gosta Tô no Dubai, ela sabe bem, que ela ganha até o mundo se tá de quatro Tô apaixonado, pergunto nem, pirei no teu cabelo, não é cacheada Me imagina, é hit, joguei na bands, o pacote nota tá moqueada Só as plantas finas eu carburei, com essa mina gringue que te importava Corro na sua bunda, a cabeça descansa, quanto mais marcada, mais ela balança Nós tô rando um pop no som, eu descrote, gritando alright enquanto a gente trans Eu tô pensando muito no meu melhor, e o meu melhor é ficar bilionário Lembro que ela tava na minha pior, com a glock na cintura e se humilhado Não toca no preto, você quer morrer, é cega, não viu ele acompanhado Bola daqui, não deixa eu te ver se a coisa fica feia, o cachorro é fechado Pacos e pacos de nota na B, roubei esse banco e fode na suí Muito safado rebola na praça, fala que me ama e fode na si Pacos e pacos de nota na B, roubei esse banco e fode na suí Muito safado rebola na praça, fala que me ama e fode na si